Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos, hoje eu vou mostrar pra vocês a ideia que eu tive pra dar uma organizada na mesa na hora da jogatina. Então, tô aqui no cenário novo, olha, vocês podem ver as miniaturas na prateleira, ficou maneiro, mas aqui a parte de cima ficou meio escuro, olha só, não aparece muito. Tá, já sei, já sei, colocaram aí nos comentários, preciso colocar uma fita LED, vou colocar, vou providenciar. Mas falando em fita LED, eu decidi fazer um tabuleiro pra organizar as minhas miniaturas na hora da jogatina com fita LED. Dá uma conferida nessa foto como ficou. Ficou bacana, não ficou? Mas da onde surgiu essa ideia? Bom, durante a jogatina sempre fica aquele potinho com salgadinho estourado com as miniaturas, os dados rolando em cima do cenário e derrubando as coisas, as fichas dos personagens por cima dos grids e fica aquela bagunça, às vezes até a sujeira de comida e resto de Coca-Cola nas coisas. Então eu tive essa ideia, na verdade eu não tive essa ideia, eu copiei a ideia do Daniel, que é o mestre de uma das mesas que eu jogo, que ele tem um desses, e eu pensei, bah, vou fazer igual, mas vou fazer um pouquinho melhor pra ter alguns benefícios. Você é mentiroso e é ladrão. O Instagram dele eu tô colocando aí na descrição e dá pra ver mais algumas fotos das mesas que ele mestre. A primeira diferença em relação ao dele é que o dele é um pouco menor, 60 por 60, eu fiz 80 por 80, que ocupa totalmente o espaço da mesa que eu tenho, mas principalmente cabe esse grid aqui que eu tenho do Mercado RPG, que tem 75 por 75. Eu já fiz vídeo mostrando esse grid aqui, o link tá nos cards, tá? E falando em grid, lá no Mercado RPG tem diversos desses grids em tecido, olha só que legal. Esse aqui de neve, tem de diversos tamanhos e diversos modelos. Esse aqui, ó, é uma rua calçada com os canteirinhos. Eu uso esse aqui bastante pra simicare. Então, confere o link na descrição do Mercado RPG e compre o seu grid em tecido lá. O tamanho dele tem 80 por 80, tá? É um quadrado. E os pezinhos dele dão 5 centímetros de altura. Isso serve pros jogadores colocarem a ficha dos personagens ali embaixo, quando não estão usando ela no momento. Então, deixa um espaço disponível pra essas coisas. Também dá pra colocar uma caixinha de som ali embaixo, pra jogar o som do ambiente pro pessoal. Fica uma afeição bem legal. Ele também tem uma bordinha de 5 centímetros na parte interna, que é pra esconder a fita LED que eu decidi colocar. Porque aí não fica o brilho direto da fita LED nos olhos. Dá aquela escondidinha assim. E ainda protege o vento do ventilador, que em alguns casos se tá calor, usa o ventilador ou a janela aberta, de ficar virando as arvorezinhas ou mesmo os grids em tecido, eles acabam levantando com o vento, né? Eu pintei tudo de preto, usando tinta PVA, que pra MDF é o ideal, né? E acho que ficou bem bacana. É, tá bom. E é claro, pra complementar o destaque, eu colei a fita LED em toda a volta, né? Abaixo daquela bordinha de 5 centímetros que eu deixei. Eu comprei um rolo de 5 metros de fita LED, já acabei usando só 3 metros e 20. E ela mesma já vem com fita dupla face, então é bem fácil colar. Eu só tive que fazer um furo pra passar o fio pra ligar na energia, né? Bom, e o resultado vocês estão vendo na tela aí, né? Eu acho que ficou bem bacana os efeitos. Dá uma sensação aí de noite, de calor, que é mais ou menos o que eu pretendia. Eu já fiz um vídeo mostrando como usar LED RGB pra dar efeitos nas mesas de RPG. O vídeo ficou bem bacana, ele é um pouquinho antigo, o link tá aqui nos cards. Mas vale a pena usar, dá uma sensação de frio, de noite, de calor, bem bacana. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas então, agora os prós e os contras desse item que eu criei, vamos dizer assim, desse tabuleiro que eu fiz. A tinta PVA, ela tem uma cobertura muito boa, mas ela tem uma aspereza, ela tem uma textura áspera que me incomoda um pouco. Porque quando coloca aqueles tiles da Kimeron, aqueles mais pesados, eles acabam arranhando a madeira. Ela já tá toda marcada. Então eu acho que eu vou acabar colando um tecido ali ao estilo mesa de poker, né? Que tem aquele tecido colado. Só acho que vou colar um tecido preto pra ficar tudo no padrão preto. O segundo e mais gritante aos olhos foi o da fita LED. Obviamente, ela não ilumina muito bem no centro, né? Porque ela tá colada na volta e a luz não chega tão bem no centro como eu achei que ia chegar. Quando tu coloca uma luz por cima, conforme eu fiz no outro vídeo que eu falei, ilumina melhor porque ela tá bem em cima, né? Uma lâmpada, por exemplo, uma lâmpada RGB. Então isso me incomodou um pouco. Outra coisa que não ficou tão bem como eu imaginava foi justamente a bordinha ali de 5cm pra fita encaixar embaixo, que não escondeu tão bem a fita como eu achei que ia esconder. Ainda vai um pouco de brilho nos olhos dos jogadores, isso não me agradou muito. Mas não tem muito o que fazer quanto a isso, né? Porque se eu tapar mais, não vai ir luz lá pro meio, né? E por fim, o que me incomodou bastante foi que essa fita RGB que eu comprei, simplesmente não tem amarelo. O amarelo é verde. Conforme eu tô mostrando aí pra vocês, olha só, eu vou passando do vermelho e reduzindo, a partir do laranja já é verde, não é amarelo. Ele não chega no amarelo. Apesar de clicar no botão amarelo, ele não tem a cor amarela. A composição ali da cor tá entregando muito verde e muito pouco vermelho na mistura, né? Pra dar o tom de amarelo. Então, isso ficou ruim. Isso eu não gostei. Mas é algo que é difícil tu resolver, porque provavelmente uma fita de qualidade melhor não vai ter esse problema. Mas como eu sei que a fita é de qualidade melhor? Quais são as marcas de fita que são boas? E outra, tu compra pela internet e tu não sabe. Tu só vai saber que não funciona quando ela chega. Mas de um modo geral, o tabuleiro cumpre bem o seu propósito e tá sendo bem útil. Eu gostei bastante do resultado. Eu consigo organizar as coisas e os jogadores não colocam mais nada ali em cima. Eles acabam ocupando o outro lado da mesa ou a parte de baixo ali dele. Então, me livrei do resto de salgadinho nas miniaturas. Outra coisa que resolveu também é o problema do ventilador. Ele parou de levantar o gridzinho e tem que ficar colocando pezinhos pra não voar tudo. Isso foi show de bola também. Se alguém tiver alguma ideia de melhoria, alguma sugestão ou mesmo alguma crítica, coloque aí nos comentários. E se souber uma marca de fita LED com as cores fidedignas, me avisa que eu tô ansioso pra trocar essa e colocar uma nova. Tá? Então, quem gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho